Música A Foton Almar do Brasil, empresa que atua na linha de caminhões de 3 até 24 toneladas, optou pelo Rio Grande do Sul para instalar uma fábrica em Guaíba. Com investimentos de 250 milhões de reais. O protocolo de intenções foi assinado nesta terça-feira no Palácio Piratini. O grande ganha e como eu disse em outras oportunidades, o investimento que nos interessa é esse que se acopla à base produtiva. E como nós temos a obrigação legal aqui no Brasil de ter esse percentual de compras nacionais para montagem, que vai a 65%, 66%, nós temos uma promessa muito boa de desenvolvimento da cadeia produtiva aqui para o nosso estado muito positivo. A nova planta de Guaíba atenderá o mercado local e exportará para a América Latina e África. A capacidade de produção será inicialmente de 21 mil caminhões ao ano, previstas para o segundo semestre de 2015 e projeta 50 mil após 2018. Temos os elementos aqui no estado, usamos os instrumentos necessários para que o empreendimento acabasse vindo para o estado. Então, compusemos da forma como tradicionalmente usamos nossos instrumentos aqui, o Fundopem. O representante da OMAC no Brasil, Luiz Carlos Mendonça de Barros, explicou a opção do grupo pelo estado e destacou o papel da sala do investidor. Nos outros estados, você tratava cada assunto numa secretaria, tendo que falar com pessoas diferentes, em lugares diferentes. Aqui no Rio Grande do Sul, quando você vai discutir, vem cada representante de cada secretaria que tem um assunto, ele se encontra com a gente no mesmo lugar e isso facilita muito. É difícil que a decisão de um não tenha efeito sobre a decisão do outro. E aí está todo mundo numa mesa, o cara fala, não, assim eu não posso, assim eu posso. Facilita uma barbaridade. A fábrica vai ocupar o terreno do Distrito Industrial de Guaíba e vai gerar inicialmente 350 empregos diretos. Para nós, assim, é geração de emprego, é renda, né? E especialmente para aquela área ali que estava estigmatizada, né? Claro, nós estamos muito satisfeitos pelo projeto da CMPC, que está andando dentro do município, mas isso aí era um desejo antigo nosso, né?